A classificação já tá no nosso aluno, é isso ou não? Bora lá, isso aqui ó, Rodrigão! Isso aqui vai representar a nossa classificação Tom, ela é sua, segura! Segura firme e não solta! Você vai deixar ela catar ela pra você? Você vai deixar ela catar? Ninguém machucada! Segura a tampão aí, cara!